Nesse quarto domingo do tempo pascal, o Evangelho de São João nos apresenta Jesus em contenda com os fariseus. Apresenta-lhes uma parábola e eles não a entendem. Afirma Jesus, quem não entra pela porta do redio das ovelhas e sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. As primeiras comunidades perseguidas e acuadas gostavam de retratar Jesus sob a figura do bom pastor que carrega nos ombros a ovelha perdida e reencontrada, a ovelha machucada e curada com carinho. O pastor não é um assaltante do rebanho, nem um mercenário que foge quando vê o lobo e abandona as ovelhas. O pastor conhece suas ovelhas. Elas ouvem a sua voz e o seguem em direção às pastagens e às águas, por caminhos seguros, como diz o Salmo 22. Que todos os que têm responsabilidade nas comunidades, catequistas, ministras e ministros da saúde e da Eucaristia, vigários ou parocos sejam de fato os pastores do rebanho na gratuidade e no amor. O pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus encerra o evangelho de hoje, dizendo, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A pequena estrofe abaixo exprime bem o espírito desse evangelho. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Chegamos ao quarto domingo desse tempo da Páscoa e depois de termos nos encontrado no domingo passado com os dois discípulos, fujões, que saíram para Emmaus e encontraram Jesus no caminho e esse domingo nos traz um evangelho com a figura das mais queridas de Jesus, que é a figura do bom pastor. Quando fui ordenado padre, eu escolhi de celebrar minha primeira missa lá nas catacumbas, lá na Via Água, nas catacumbas de São Sebastião. E quando a gente entra nessas catacumbas, assim, do lado esquerdo, tem um cantinho com a figura do bom pastor, com uma ovelhinha carregada nos ombros. Foi uma figura muito querida das primeiras comunidades. No meio das perseguições, da angústia, da incerteza, eles olhavam para Jesus como aquele que cuidava. O pastor que ia atrás da ovelha perdida. O pastor que pegava a ovelha ferida, colocava no ombro e carregava. Então Jesus conta uma parábola para os fariseus que estavam, assim, em atrito com Jesus. E ele distingue, ele diz assim, olha, eu sou a porta para entrar no redim, lá no cercado onde tinha as ovelhas. Ele diz, olha, eu sou a porta. Quem não entra por essa porta, pula o muro. Esse é um ladrão, é um assaltante. Então a primeira figura de Jesus é aqueles que assaltam o rebanho, é aqueles que cuidam do rebanho. Ele diz, eu sou um bom pastor. Ele dá um passo além. Ele diz assim, quando que a gente é bom pastor? Ele diz, o bom pastor conhece as suas ovelhas. E elas ouvem a sua voz e seguem o pastor. Elas têm confiança. Então o pastor é aquele que cuida, é aquele que conhece e no qual as ovelhas têm que ter confiança. E ele diz, o pastor também, ele tira as ovelhas pela porta para levar para as pastagens. E traz de volta. E ele conclui essa imagem toda do bom pastor, fazendo isso, olha, tem aquele que não cuida, aquele que é assaltante. Mais para frente, ele vai dizer que também tem aqueles que são mercenários. Só cuida da ovelha por dinheiro, mas se vem o lobo, ele sai correndo e larga as ovelhas. E ele termina com uma frase muito significativa. Ele diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa é a figura do pastor, aquele que usa o seu cajado para aflugentar o lobo, mas não para bater nas ovelhas. Usa a sua autoridade de pastor para conduzir o rebanho, como diz o Salmo, por caminhos seguros. Leva para verdes pastagens, leva para a água boa. Então, a figura que resume tudo para Jesus é, eu vim para que vocês tenham vida. Mas não uma vida pequena, mesquinha, sem rumo, sem esperança. Vida em abundância. Eu gostaria de cantar um pequeno refrão para que a gente guardasse nessa semana esse carinho do pastor pela ovelha. E diz assim... Um bom domingo e uma boa semana para vocês. Um bom domingo e um bom domingo. Amém. Legenda Adriana Zanotto